Jornal da Manhã. Raulã, ZYD duzentos, Rádio Raulã FM, noventa e cinco vírgula um megahertz. Belém, Pará, Brasil. Raulã, Raulã FM. Atenção, tripulação e passageiros do FDC. Apertem os cintos. A partir de agora, você vai viajar durante quatro décadas. Setenta. Raulã, Raulã, Disco Clutch. Oitenta. Raulã, Disco Clutch. Noventa. Então, here comes the music. Raulã, Disco Clutch. Raulã, Disco Clutch. Raulã, Disco Clutch. Uma viagem musical cheia de emoções. Raulã, Disco Clutch. Produção musical e mixagens. DJ Roberto Pena. Raulã, Disco Clutch. Apresentação, Gerson Braddock. Raulã, Disco Clutch. Muito boa tarde pra você. Quinta-feira, antes sala do final de semana, dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e um, depois do Afonso Mello que arrebentou de um mais cinco com na mídia. Agora a parada é comigo, Gerson Braddock. Tamo junto e misturado nessa emoção de fazer rádio. Let's go. Doutor do bairro Trindade Malha, Disco Pizza e Planeta Couro são os nossos colaboradores. Abrindo com o melô do dinheiro. Todo mundo conhece. Clubhouse, Deep in My Heart, de mil e novecentos e noventa Mixes by DJ Roberto Pena. E aí I never wanted to talk about it Cause I'm scared that somehow hit my heart But sometimes when I hear you Asking for my love Feeling words suddenly strange A ve-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me-t-me- A CIDADE NO BRASIL 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 Jogo, 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 jogo Jogo, 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 jogo Jogo, 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 jogo Tchau. 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 Justamente, meu filho, com um som desse a gente vai até de manhã, pela nove e cinco ponto um, Raulam minha irmã, até rimou, isso aí, Anne Consuelo, see the day de mil novecentos e noventa e dois, antes two in Rome, dois num quarto, do what you want, faço o que você quer, se você quiser tradução, mano, não tô pedindo pra ninguém fazer nada, de oitenta e nove, Capela, get out of my case, de oitenta e nove, também, MCB, nos vocos de Daisy D. Crazy, de noventa e abrimos com Clubhouse, Deep in my heart, de noventa, o famoso melô do dinheiro, não é isso? Dinheiro, dinheiro, Valdir, manda um abraço pra Ione, ligado a todos os dias no RDC, Lúcia, pro seu esposo Júnior, que tá na escuta do RDC também. Já na Guanabara, na Vila Sorrisos Darks, mandando ver, olha, que legal isso aqui. Vamos pro segundo sete, venha daí, meu queridão, Roberto Pena. I never needed somebody to show me to the door Gave you all the best I could, but all you gave was one Isso tocou muito e continua tocando e esses caras vieram pra mais de seis vezes aqui no Brasil. Estamos falando de W Missing You Mixes by DJ Roberto Pena. Arrepia, DJ! I'm missing you, I'm missing you, I'm missing you, I'm missing you. I'm missing you, I'm missing you, oh, to be missing you. Missing you, missing you, missing you, missing you. Missing you, 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 missing you. Remember all the time we had When you would run away Remember all of yesterday And all that was before I'm missing you I'm missing you Oh, to be missing you Missing you, missing you Missing you, missing you I'm missing you I'm missing you Oh, to be missing you Missing you, missing you Missing you, missing you You're missing you A trip in the sky To the world of the world I never needed somebody To show me through the door To give you all the best I could And all you gave was worth Every time you walked away I would always say Remember me like yesterday I'll miss you more and more How long? I'm missing you I'm missing you Oh, to be missing you Missing you, missing you Missing you, missing you I'm missing you I'm missing you Oh, to be missing you Missing you, missing you Missing you, missing you O time has been new I pray all the night It's my time to break out And my dreams are over Even my life If you want you can save me And take me through your soul I'll give you my love I'll give you my love Late in the night When I'm lying alone In the tub without you Tears in my eyes And I'm flying a river That leads right to your door I'll give you my love I'll give you my love I'll give you my love It's gonna be a lonely night I've lost my sight To live a love I'm alive with an attention Oh, 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 oh Oh, 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 oh Living my life It's so hard to go on When you're not with me When you're not with me Feeling a fight How I struggle inside And I feel my heart explode I'll give you my love I'll give you my love I'll give you my love It's gonna be a lonely night I've lost my sight To live a love I'll give you my love I'll give you my love I need a passion I need a passion Tears in my eyes Howland Jisco Club Tears in my eyes Tears in my eyes Tears in my eyes Tears in my eyes Howland Jisco Club Tears in my eyes Moonlight 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 To never see so near Carried away By the moonlight shadow We find so worried And we're near Carried away By the moonlight shadow Loved to the wind Of Sunday night Far away On the other side We were calling to be the love That's verified And she couldn't find But it was true To the dream To the dream To the dream To the dream Carried away By the moonlight shadow To the sun And the sun And the sun And the gleaming Carried away By the moonlight shadow Oh she saw her And the gleaming And the gleaming And the gleaming Far away On the other side In the shadow And the gleaming And the gleaming And the gleaming Of the truth I say I pray for you And heaven Far away I say I pray for you And heaven One day For the dream To the dream And the gleaming Far away On the other side The dream The dream To the dream Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. I love you tomorrow You're only a dream away I love you tomorrow I love you tomorrow You're love for real now You know that your love is my love My love is your love My love is here to stay You know that your love is my love My love is your love My love is here to stay You know that your love is my love You know that your love is my love My 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 love is my love Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechando o nosso Rauland Disco Club desta quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua paz e que seja uma quinta-feira feliz pra todos nós. Na sequência tem aí Ultra Choque Eletrizante, The Child I Try My Son Of Love de oitenta e um, Cheryl Dance A Little Bit Closer de setenta e oito. Evelyn Champagne, quem foi a anterior com I'm In Love de oitenta e um. Também, Cheryl Lynn Got To Be Real de setenta e oito e abrimos com ela, Gracie Jones Tomorrow de mil novecentos e setenta e sete. Doutor do bairro, Trindade Malhas, Disco Pizza e Planeta Couro são os nossos colaboradores. Não se esqueça, logo após o Ultra Choque, você pode assistir o Jornal One pela TV One, canal quinze Belém e ao mesmo tempo ouvir pela Rauland FM. Jornal One inteligente e diferente devido ao conteúdo que prende a nossa atenção. São as dezenove horas, a apresentação Fábio Ferreira. A gente se vê amanhã, sexta-feira, sextou amanhã. Tudo de bom. Au revoir, meus amigos. Rauland. 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 Disco Club. Disco. Acabamos de apresentar o programa mais dançante do Rádio Paraense. Aulã, disco club. Aulã, disco club. Aulã, disco club. Apresentação, Gerson Braddock. Aulã, a sua rádio. A primeira do Pará.